Olá pessoal, aqui a questão falando é Vilma de Vélez e sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Em nosso meio sempre temos pessoas que gostam de ver as coisas pelo lado mais positivo, na hora de enfrentar uma situação, problema. Porém, muitos gostam de ficar mergulhados no mar da negatividade. E no vídeo de hoje eu vim dar 10 dicas pra você se tornar uma pessoa infeliz e miserável. Vamos às dicas? Número 1 Culpe sempre as outras pessoas pelos seus problemas e jamais se responsabilize por eles. Capaz, a culpa não é sua, a culpa nunca foi sua, a culpa sempre foi do seu marido, foi do seu vizinho. Número 2 Perca seu tempo explicando as suas ações e os seus comportamentos para os outros. Sim, sem exceções. Por que você decidiu por isso? Por que você escolheu aquilo? Explique-se sempre como se isso fosse uma obrigação sua. Por quê? Não é? Número 3 Tente agradar a todo mundo e não seja autêntico. Sim, seja o que os outros querem que você seja. Aí vai uma dica extra, anote tudo num caderninho porque você vai ter que criar vários personagens. Porque cada pessoa quer que você seja aquilo que elas querem que você seja. Cansei. Número 4 Tente controlar as pessoas e as situações. Até mesmo aquelas que não tem como ser controladas. Tente controlar. Número 5 Toque sempre num lado negativo da vida e sempre procure o negativo nas pessoas. Se você não encontrar, não desanime. Continue procurando porque daqui a pouco você vai encontrar algo que você possa criticar e contar para o seu vizinho. Número 6 Fique preso no seu passado e ansioso pelo seu futuro. Que você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Mas fique ansioso. Fique preocupado. Sim, você tem que ficar preocupado. Pensa nisso. Número 7 Busque sempre a perfeição em tudo e em todos. Se não estiver perfeito, não faça. Nem termine o seu projeto. Número 8 Essa é boa. Coloque as suas expectativas na vida do outro. Sem exceções. Coloque a sua vida, a sua felicidade nas mãos do outro e espere que ele te faça feliz. Para sempre. Com isso você vai se tornar uma pessoa completamente infeliz e miserável para o resto da sua vida. Olha que maravilha. Número 9 Espere que todas as pessoas gostem de você. Sim, claro. Elas são obrigadas a gostarem. E se elas não gostarem, leva para o lado pessoal. Se ofenda. Por que elas não gostam de você? Elas são obrigadas a gostar de você. E finalmente o número 10 Reclame. Reclame sempre. De tudo e de todos. Se você passa mais o seu tempo reclamando do que sendo grato. Você com certeza vai ter uma vida completamente miserável. Parabéns. Então é isso pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei para mim. Se você é novo aqui no canal, se identificou comigo. Não sai sem se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aí. Se inscreva. Ative as notificações para você ser notificado toda quinta-feira de quando eu tenho um vídeo novo aqui no canal. Para mais detalhes sobre Vimada Velhas, acesse o blog vimadavelhas.com.br Que tem muito post, muito vídeo e muita coisa lá para vocês. E compartilhe. Marque aquele seu amigo, aquela sua amiga que vive reclamando. Que está sempre no mar da negatividade. Compartilhe esse vídeo lá com eles. Se eles querem continuar sendo infelizes e miseráveis. E para você que não me segue nas redes sociais. É tudo Vimada Velhas. E eu estou diariamente no Facebook e Instagram. Muito obrigada por ter passado por aqui. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.